A época mais doce do ano chegou, e se você quer fazer diferente, quer fugir um pouco dos ovos de Páscoa, seus problemas acabaram, porque hoje o Jandir vai te ensinar a fazer uma sobremesa. Minha gente, dos deuses, né gente? Vamos usar hoje o chocolate da Vita Massa, vamos fazer um pavê de dois tipos de chocolates com uma calda de café. Hum, você gosta de café? Minha gente, eu estou dizendo a você, você não tem noção dessa sobremesa não. Ficou com água na boca? Então pega aí o lápis e o papel e anota todos os ingredientes. Para fazer a calda de café, você vai precisar de 100 ml de xarope de açúcar e 10 gramas de café solúvel. Para a farofa, você vai precisar de 150 gramas de coco ralado, 50 gramas de castanha de caju e 50 gramas de açúcar. Para o pavê, você vai precisar de 150 gramas de chocolate branco, 150 gramas de chocolate meio amargo e 150 gramas de biscoito chocolate meio amargo. Primeiro, aqui a gente tem os ganaches, que nada mais é que o chocolate, a dona de casa pode fazer em dois preparos, tanto no banho-maria como no micro-ondas. A cada 50 gramas é 30 segundos, mexe, não coloca todo o tempo, porque ele vai acabar queimando o chocolate, se for feito no micro-ondas. Se for feito em banho-maria, ela vai ali mexendo até chegar o ponto que ela quer. Essa é a consistência, né? Deixou um pouco espesso, para a gente conseguir montar o nosso pavê. Tanto no branco, quanto no meio amargo. Aí a gente agora vai mostrar como fazer a caldinha de café. Aqui é um xarope de açúcar. Como é feito esse xarope de açúcar? A proporção é 10%. Se eu tenho 1 kg de açúcar, é 1 por 1 ali, não é 10%, é 100%. Eu tenho 1 kg de açúcar, eu vou colocar 1 litro de água. E vou para aquele processo de reduzir, reduzir. Não se assemelha tanto a calda do pudim. Ela é um pouco antes, ela é mais fininha. Então antes, você já desliga, né? Ela mantém-se o fio, porém não é aquela calda de pudim tradicional, não. A gente tira um pouco antes. Tira um pouco antes. Muito complexa essa calda de café. Muito. Muito difícil. Feito a calda. Aí aqui a gente vem com um café solúvel extra forte, de boa qualidade, que indifere a marca. Aquele que a senhora gosta de usar em casa. Justamente. É só adicionar o café solúvel aqui. Eu já tenho o xarope de açúcar, adicionei meu café. A calda de café é isso. Calda pronta. Agora você vai aprender uma coisa, que é para você se amostrar em casa e falar que fez... O crumble. O crumble. Vocês vão aprender uma dica de chefe. Vocês vão aí estar impressionando quem está em casa, né? Fazendo tudo lindo. O nome é complicado. Eu quero saber se fazer é difícil. Não, nem tanto. Aqui a gente vai fazer uma releitura usando o coco e a castanha. Esse crumble, naturalmente, ele é feito com farinha de trigo, açúcar e uma gordura. Aí é feito uma farofa, vai ao forno, troca de posição essa farofa, até que ela fique quebradiça, bem crocante, para a gente usar na finalização de toda e qualquer sobremesa. Vamos começar? A gente começa pelo coco aqui. Castanha triturada aqui. Castanha de caju pode ser amendoim, pode ser amêndoas. Fica a critério da dona de casa. Aqui é o açúcar. Açúcar convencional, refinado ou cristalizado. Agora, aquele toque de exagero, de gostosura na sua receita. Agora vamos para a montagem, né? A gente fez a calda, fez o crumble. Vamos fazer uso de um aro. Eu vou montar a minha sobremesa. Quando eu puxar o molde, ela pode vir junto. Aí eu uso isso aqui, para que ela tenha aderência no prato. Ah, entendi. E aqui não tem segredo nenhum, que a gente vai montar a camada. Chocolate. Abriu ele aqui em dois. Não fez mais nada. Só abriu aqui e vamos montar a camada com ele aberto em dois. São esses truques que não estão nos livros, mas aqui a gente mostra. Vamos fazer o seguinte, outro truque. Preciso desenformar a minha sobremesa. Eu não quero sujar tanto meus dedos. Eu já desenformo nessa hora aqui, que eu tenho como apoio os dois últimos biscoitos. Eu não quero sujar meu dedo com o ganache que eu vou usar aqui agora. Eu já puxo ele aqui. Aí esse aqui requer um pouquinho mais de cuidado para a gente não jogar a sobremesa fora. Não vá até a borda. Depois a gente vai entender o porquê. Aqui a gente vai usar o crumble agora. O crumble se encarrega disso aqui. De cobrir o biscoito. Aqui a nossa calda de chocolate. De café. A calda de café aqui. Jesus! Coloca a calda de café. Chegou aquela hora que eu fico com um sorriso de orelha a orelha, porque é a hora de provar essa gostosura. Mas antes, Jandir, eu quero saber, para quem quer aprender a fazer essa receita, ficar com alguma dúvida, como é que faz para te achar nas redes sociais? Pode ir através do meu Instagram, que é chefe__jandircardoso. Ou também entrar em contato através do WhatsApp, que é 986-18-7709. E aí, quem quiser provar dessa delícia, essa está no cardápio do W ou não? Essa é especial para quem está em casa. Essa é especial para Páscoa e quem está em casa. Ainda não está no cardápio do W. Ainda não, mas se eu chegar aqui pedindo, quem sabe, né? Ainda faz. Quero fazer também. Eu agora vou experimentar. Tá na mesa. Oferecimento. Explore novos sabores. Experimente os wafers e recheados Vitaresco Vita Massa. Meu Deus do céu. Hoje teve essa receita aí da sobremesa. Amanhã a gente vai dar a receita do prato principal. Ou seja, meu amor, com você. Ajudando aí, né? Você tornar a sua Páscoa mais deliciosa. Agora eu estou aqui com esse moço que eu gostei.